É interessante pensar, né? Cantar é uma técnica, é um objeto. Sim. Tocar é uma técnica, é um objeto. Tocar e cantar ao mesmo tempo é um produto disso, sabe? É uma arte. Não, tudo é arte, mas eu digo assim, cara, porque nem tudo funciona, entendeu? Não adianta o cara dizer que vai conseguir... Porque assim, o cérebro humano não faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso é fato. O que acontece é a velocidade com que você consegue trocar de atividade cerebral. As mulheres, por exemplo, têm uma facilidade maior para fazer isso. Elas trocam de sinapses mais rápidas. Mas o homem não. Então, por exemplo... Posso pegar o violão? Com certeza. Eu trabalho com a técnica do canto contemporâneo. O canto contemporâneo surge a partir da amplificação. Pelo simples fato de que... Se eu fizer isso aqui... Vocês estão escutando, né? De fone. Talvez quem esteja em casa, dependendo de onde estiver ouvindo, não vai estar escutando. Mas dá para ouvir. Se eu ficar... Eu consigo escutar... A musculatura, né? A musculatura mexendo. Parece que dá uma babinha assim, né? Exatamente. Então, isso permite que a gente faça... Coisas com outras dinâmicas sonoras, né? Permite que a gente faça... E aí entra o João Gilberto, né? Vou te contar... Os olhos já não podem ver... Coisas que só o coração pode entender... Fundamental é mesmo o amor... Aquela coisa bem sussurrada, né, cara? É, bem articulada, assim, né? Tem o álbum branco do João Gilberto, por exemplo, se tu escuta ele de fone com volume... Cara, a articulação dele é tão marcada que parece uma percussão, assim... Agora eu já sei... Uma coisa bem... Até o ponto dos cantores de rock, né? Que cantam com drives e distorções vocais. Então, assim... Então, o microfone mudou muita coisa, né? Muito. Basicamente, ele que transformou essa forma de canto popular, né? Foi através dele. Exatamente. E aí isso muda. Outra coisa, a tecnologia, de um modo geral, evoluiu. E aí se percebeu que... Falando em estudo, em técnica, que a produção sonora é feita na laringe, né? E que isso é um músculo, tá? Porque o que acontece? Muita gente acredita... Acreditava, né? Que o canto era a respiração só. Então, trabalhava, fazia exercício de respiração e exercício de articulação. Exercício de respiração e exercício de articulação. Ok, beleza. Isso é importante. Mas isso não abrange o fundamental que é a laringe, né? Se a gente fizer, assim, uma metáfora, eu uso muito com os alunos pequenos, uma metáfora rápida, o ar, a respiração, é o combustível. Vamos imaginar que a gente é um carro, né? O motor é a minha laringe, é o que vai produzir a energia. E tudo que eu tenho daqui, né? A laringe está aqui, assim. Tudo que eu tenho daqui até sair no ar é a transmissão, né? O sistema de transmissão, as rodas e tal, que vai fazer o carro se movimentar mesmo. Que pega a energia que é produzida no motor e transforma em movimento. E a voz, ela só existe daqui pra fora. E ela só é voz também pelo intuito da comunicação. Isso é ruído. Isso não é comunicação. Isso não é voz. A voz, ela tem o intuito de comunicar com outros seres humanos. Passar a mensagem, é. Só que essa relação que a gente chama de fonte-filtro, né? Da laringe e dos elementos posteriores. Ela proporciona uma grande gama de diferenças sonoras, assim. Por causa disso aqui. Porque eu não preciso cantar com aquela laringe baixa e com a minha articulação vertical. Então eu posso cantar... Um exemplo rápido, assim. Pouca articulação, laringe mais relaxado, um som mais airado, né? Posso cantar mais. Uma outra formatação. Vai resultar em outra sonoridade. Uma relação fonte-filtro diferente do que eu fiz antes. E eu posso cantar, tipo... Que é uma outra... Bem diferente. Então, assim, eu tenho a mesma frequência. Produzida de formas diferentes. E emitida de formas diferentes. É como pensar no... Não bate a palma, né? Muito bom, muito bom. É como pensar na guitarra, né? Uma coisa é tu saber fazer o riff, o solo. Mas aí o drive que tu vai usar, né? O efeito. Tu vai ter mais reverb, mais médio, mais grave. Naquilo que resultado sonoro tu vai ter aquilo. Sim.